Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. Você sonhou com ração e quer saber o significado? Ração significa força, significa vida, significa vitalidade. Ração, ele dá boas formas, condições para os animais. Mas como era teu sonho? Você se lembra? Era você colocando ração, você dando ração para os seus animais, você comendo ração como era. Sonhar com ração pode dar no bicho, cachorro, grupo 5, dezena 18, setena 418 e milhar 4418. Depois eu dou os números da mega, da quina que você possa jogar. Ração, quando você sonha que está comendo ração, significa que você anda fazendo como os animais, anda se comportando irracionalmente. Comer ração em sonho significa, olhe, reflita sobre suas atitudes. Sonhar que coloca ração para um animal, significa que você está servindo demais, sendo paciente demais com algo. Pode ser na sua casa, no seu trabalho, que você tem sido paciente para não ter conflitos ou briga. Isso é bom. Significa que quando você serve um animal, você é capaz de superar problemas que estão do passado ou questões que possam vir a acontecer e você está fazendo o necessário para apaziguar. Sonhar que faz ração significa que coisas boas vão chegar em breve, vai ter muita felicidade. Sonhar que compra ração significa que você vai ter algum ganho, já já, um sucesso de alguma forma. Pode ser principalmente no trabalho, profissionalmente. Já vender ração significa ganhos financeiros. Vender ração. Se você sonhou que derrama ração, significa que você está passando do limite em algo. É o momento para você parar e refletir no que você está fazendo e melhorar nisso. Então, sonhar com ração é bom ou ruim? Sonhar com ração é bom porque você vai ter força, vai ter vitalidade de correr atrás dos seus objetivos, vai plantar para poder colher os seus frutos. Então, sonhar com ração é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, veja a nossa descrição aí para saber mais sobre as nossas redes sociais. Gente, os números daqui é 10, 28, 20, 37, 77. A Mega Sena é 29, 47, 48, 55, 58, 59. Loto Fácil, 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23. Time Mania, 13, 18, 26, 34, 45, 50, 61, 67, 74, 75. Jogo do Bicho, Cachorro, Grupo 5, Dezena, 18, Setena, 418, milhar, 44, 18. Esses são os números da sorte. Então, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixa aquele seu joinha. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.